Música Quanto você levou no sul? Levei um ferro, um salame Na lomba, me conta Como é que é essa coisa aí? Eu não curto essas ideias Você ganhar um salame, como que é isso? Não, é que na verdade assim Você faz, no meu caso Cada um Eu não fui pra justiça pra dividir os bagulho Não tinha muitos bagulho também Eu fiz um acordo De cavaleiro, até porque eu tenho uma filha De 12 anos De quanto? A idade do meu filho Aí eu fiz um acordo e nesse acordo Evidentemente eu fui bem generoso Mas o problema é que as pessoas Nunca estão satisfeitas Nunca, com porra nenhuma E também, às vezes, não são muito Muito fã de dar aquela trabalhada forte Não De vender uma mariola No trem Ficar com a bunda lá sentado Pedindo superchat o dia inteiro Dá um superchat aí Não são Não são Não são Não quer Ariar uma panela Não quer Não quer Aí dá uma complicada Não quer Carpir um terreno também Não Vamos esperar um pouquinho Exatamente E aí Que é o acordo que fala Que é um acordo que não é tão Unilateral Foi a primeira dedada que eu recebi É mesmo Depois eu fui urologista Foi menos doloroso Mas o meu foi acordo Entendeu? Tá Tchau 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 Tchau